Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão meus amores? Como tem passado os dias? Eu estou bem graças a Deus e hoje é terça-feira, vídeo de usados da semana, estamos começando aí uma semana abençoada em nome de Jesus pra todos nós, vai ser uma semana aí de conquista, de bênção eu creio assim e já profetizo, começa esse vídeo profetizando aí na sua vida, bênçãos, bênçãos Muitas bênçãos, tá bom? Bora lá, esse vídeo aqui vocês sabem que às vezes, às vezes sempre, fica um tiquinho grande, então bora começar Pra quem é novo, gente, nós estamos com 19 mil inscritos no canal, eu estou muito feliz, agradecer a todos vocês que tem inscrito aqui no nosso canal Eu estou muito feliz mesmo, só tenho a agradecer o nosso canal, um canal novo, começou aí em janeiro de 2020, nós estamos em setembro, estamos com 19 mil Eu achei há uns dois meses atrás que nós íamos conseguir chegar aos 20 mil lá pra dezembro, mas vejo que não, que antes aí de dezembro a gente vai estar conseguindo 20 mil inscritos Isso é muito legal, é muito bom, eu estou muito feliz, tá bom? Bora começar, dia de terça-feira, são vídeos de usar, é vídeo de usar da semana, nossos vídeos vai de terça a sábado Se bem, se bem, que no último domingo e segunda-feira, que foi ontem, né, quando esse vídeo está subindo ao ar, eu apareci aqui no domingo e na segunda Mas normalmente nossos vídeos sobem de terça a sábado, tá bom? Bora começar, pra você que é novo aqui no canal, eu começo pelos produtos de banho E vou pelos hidratantes, óleo corporais, depois perfumes e body splash, tá bom? Vamos começar aqui pelo sabonete líquido íntimo, gente, quando eu falo pra vocês que o custo-benefício do Dermacid é ótimo Porque, ó, eu tô na terceira semana que eu tô mostrando pra vocês, deixa eu ver como... Ele está aqui, ó, ele está aqui Ele custa mais caro que os outros? Custa, só que ele dura mais, ele rende, eu uso de duas a três vezes por dia Esse sabonete aqui, e é líquido íntimo, o Dermacid, o meu é de jasmin, ó, aqui, de jasmin, tem outros cheirinhos também Ele dura toda a terceira semana, e eu vou conseguir usar essa semana com esse tanto que tem aqui, ó, eu vou conseguir usar mais essa semana Vai dar uns 30 dias, né, usando ele, então super compensa É um pouquinho mais caro, mais rende Os outros, as outras marcas que eu já trouxe pra vocês, que eu já mostrei Dura no máximo uma semana, gente, olha só Esse aqui de 200ml, super rende, tá bom? Dermacid, é... antitranspirante, Dove, né, que vocês já estão, assim, cansados De ver, eu mostrar pra vocês, eu gosto muito, e eu gosto do azul Eu gosto desse azul aqui, tá bom? Do tradicional deles Creme de pentear, gente, olha o que eu achei aqui numa loja da minha... Meu Deus, eu achei um creme de pentear de 1 litro, ó, amo! Eu estou usando ele hoje, que é esse... é da Salon Line, creme pra pentear hidrababosa litrão Restauração profunda, de babosa, gente, olha o tamanho, ele tem 1 litro Thaís, mas não é muita coisa, gente, quem é cacheada aqui sabe que nós consumimos Muito creme de pentear, tá? Então, assim, isso aqui acaba dentro de 2 meses Acho que não dá 2 meses pra mim, porque aqui tem 1 litro de produto, Brasil Gostei demais! Uma de vocês me falou de uma marca, acho que é da Belly Uma das meninas falou, Thaís, você conhece a da Belly? Gente, eu tô procurando aqui na minha cidade essa marca Me falaram que é muito legal, que é muito top, eu estou procurando Pra Day After, pra quem não sabe o que é Day After, é um dia depois Você lava o cabelo hoje, amanhã você tá no primeiro Day After Que é o seu primeiro aí, dia sem lavar o cabelo, tá? Eu estou amando, eu já usei há um tempo atrás esse produto Que também era Salon Line, esse aqui é liberado, tá? É um gel líquido, como se fosse a primeira vez Tá escrito aqui, 100% vegano, sem enxágue É pra 2 ABC, isso é curvatura dos cabelos, tá bom? Tá bom, gente? 2 ABC, 3 ABC e 4 ABC Pra todo tipo de cacheado aí, tanto você que tem o cabelo ondulado Ou você que tem o cabelo bem, bem cacheado, bem crespo aí, ele serve Gente, isso aqui é uma maravilha pra fazer Day After O cheiro é maravilhoso, a textura maravilhosa, eu amei Eu já usei há um tempão atrás e eu não sei porque eu não voltei a comprar Aí eu achei numa loja que eu fui aqui e voltei a comprar É maravilhoso esse produto aqui, tá bom? Era Salon Line também, chama Day After Um, agora nós começamos a frequentar bastante piscina, tá? O mar não, né? Porque mar não é pra mim Mar não é pra mé Moro muito longe do mar É no máximo uma piscininha mesmo no fundo de quintal Ai, gente, ou uma mangueira, você pega a mangueira e pronto, toma o banho aí Tá fazendo muito calor na minha cidade, gente No domingo, no último domingo de quando esse vídeo foi gravado Deu 42 graus, não é sensação térmica não Deu 42 graus com sensação térmica de 46 na minha cidade Gente, eu falo que minha cidade é muito quente Olha só, esse é Hidramulti Praia e Piscina Ele é de melancia A gente tem um cheiro de melancia também na Salon Line, tá? Ai, que cheirinho de melancia, gente Ó, confesso pra vocês que eu comprei mais pelo cheiro da melancia, tá bom? Esse aqui é pra praia e piscina Ele tem uma consistência bem grossinha Ele hidrata bem o cabelo, tá? Comprei também Usei dois olhos Porque quando tá muito calor, gente, às vezes eu tenho preguiça de me hidratar E como eu sei que a pele tem que ser hidratada Eu prefiro vir com os olhos, que é mais rápido Apesar que o óleo, ele não traz hidratação Ele retém a umidade da sua pele É diferente do hidratante, o óleo, tá? Mas aí eu acabo que usando mais óleo Eu usei dois seve da Natura Que é esse peonias e amêndoa E esse amêndoas e jasmin Que é esses dois aqui, gente, ó Eu tenho usado, tá bom? Essa semana que passou, eu usei esses dois Amêndoas e jasmin E peonias e amêndoas São muito cheirosos esses olhos Um hidratante que eu usei também Que é esse mel das flores da Mahogany Gente, só esse frasco já ganha, assim Ele tem uns glitterzinho na composição dele Quando você sai no sol, a sua pele fica toda radiante, assim Coisa mais linda Gosto demais desse cheiro Gosto da hidratação A Mahogany, a hidratação dos hidratantes da Mahogany É leve, tá? Não é pesada Então agora pro verão fica maravilhoso usar Mel das flores Gente, é um cheiro assabonetado Muito gostoso Ai, é muito gostoso E tem uns brilhozinhos Que fica lindo na pele Quando você sai no sol Usei também Esse aqui eu já fiz uma resenha Mostrando pra vocês Que é esse Bruma Hidratante do Love Lily Tô apaixonada por esse produto aqui, gente Tô apaixonada Olha só É uma Bruma Hidratante Que eu fiz uma resenha recentemente pra vocês Desse produto aqui Tô, assim É uma hidratação maravilhosa Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho Pra quem não viu Ó, ele é assim, ó Tá vendo? É uma aguinha branca Tá vendo? Ó Uma aguinha branca, assim, ó Aí você vem e espalha Super espalha bem Assim, tem É Você consegue Ele rende, sabe? Você consegue usar ele, assim Com umas quatro borrifadas Em cada braço, gente E o cheirinho Maravilhoso Maravilhoso esse produto aqui Se você não conhece Ai, que delícia Se você não conhece Eu te indico Indico pra vocês aí Um hidratante Com Hidrata E fica mais de 30 horas, gente A pele hidratada, tá? Lá na caixinha diz Eu não fiquei 30 horas Sem tomar banho Claro Mas ele tem uma hidratação A pele fica veludada Super gostosa Fica a pele Deixa eu mostrar Acabou o hidratante Eu usei esse pra dormir Eu vou ajudar pra dormir, gente Que é esse florata rosé Desodorante E body spray Body spray Body spray Que é esse aqui, ó Que é o florata rosé O meu já tá pela metade Eu amo esse cheirinho Eu amo o florata rosé Gente, vou passar aqui em cima desse Que eu passei o Love Lily Ai, é delicioso Eu tenho a colônia Já mostrei pra vocês Que eu tenho a colônia E tem também Esse body spray Aqui também Que eu sou apaixonada Gosto muito Usei o Nativa Spa Rosé Meu Deus Que cheiro é esse? Fazia algum tempo Já que eu não usava Gente Vou falar uma coisa pra vocês Eu já falei isso aqui várias vezes A Oboticário Eles podem pecar Nas reformulações Retirando produtos Que a gente ama E quando traz Tá tudo reformulado Mas os body splash Da Oboticário E os hidratantes A gente tem que tirar o chapéu Pra eles Porque, olha Esse, por exemplo Aqui, ó Eu já fiz várias resenhas Tem várias resenhas Aqui no canal Eu falando dele É um body splash Desenvolvimento de colônia Gente, isso aqui Fica o dia inteiro Na minha pele Quer um perfume Quer um cheiro barato Pra você trabalhar Ficar fresca Só que fica cheirosa As pessoas sentirem Olha, gente Tô com o ar condicionado ligado O cabelo tá grudando Na minha pele Tá muito quente E é de manhã Que eu tô gravando Esse vídeo Tá, ó Tá fervendo Muito quente, gente Quer ficar cheirosa As pessoas vão sentir Esse cheiro em vocês Gente, como que eu amo Esse body splash Eu tenho o body splash E tenho o hidratante Só que o hidratante dele É bem espesso É bem grosso Então eu não gosto De tá usando muito Eu sempre combino ele Com outros hidratantes aí Por exemplo Com o Love Liri Essa bruma Dá pra você combinar Com outros hidratantes Com esse óleo aqui, ó Que é o Peonia O Peonia Mendels Eu consigo combinar Tá bom? Eu sou apaixonada Super indico você a conhecer Vai numa loja do Boticário E conheça Esse body splash rosê Da O Boticário É assim É paixão Duro o dia inteiro Na pele É impressionante Outro da Boticário Que eu usei Foi esse jardim de sol Gente, tem muitas pessoas Que falam Que sente ele Muito Sintético Eu não consigo sentir Ele sintético Eu acho ele Uma salada de fruta Eu acho que ele vai na vibe Ele lembra Assim muito O linda Summer Da própria O Boticário Gente, eu não consigo Sentir sintético Nesse Nesse body splash Tem pessoas que falam Que sente muito sintético Eu não consigo Olha como que é Olfato e pele Né? O que eu sinto aqui É uma salada de frutas Mesmo Como se pegasse Várias frutas Colocasse Picasse Colocasse assim Colocasse laranja Espremeia esse laranja Espremeia esse limão Sabe? Assim, gente É uma salada de frutas Que eu sinto literalmente Aqui nesse body splash Eu tenho backup Desse body splash De tanto que eu gosto Porque ele vem No final de ano Ele vem em dezembro Fica em dezembro, janeiro E a outra cara Leva de volta E eu gosto muito Eu já acabei com um frasco desse Esse tá por aqui E tem um guardado Novinho ali Usei também Outro body splash Essa semana Eu usei bastante body splash Porque o body splash Você pode passar Em bastante quantidade Ele traz o frescor E eu usei esse aqui Que é o English Rose Da Marroga Gente, olha esse frasco aqui Gente, é a coisa mais linda Meu Deus Como que a Marroga Eles trabalham bem Com as embalagens Não é só assim O produto que é bom Não As embalagens deles São lindas Olha isso Olha esse hidratante Olha esse body splash É muito lindo Assim, os detalhes Sabe Eu já falei isso pra vocês Vou tornar a falar aqui Esse aqui Eu tenho a colônia E o body splash Tanto a colônia Quanto o body splash Gente, é o melhor cheiro De rosas frescas Que eu conheço De tudo que eu conheço Assim, tanto Importado Quanto nacional Esse pra mim É o melhor cheiro De rosas frescas Gente, é maravilhoso Bastantes de vocês Já compraram Esse produto aqui Da Marroga Ou a colônia Ou o body splash E me deu feedback Thaís, eu gostei Eu amei Gente, isso aqui Fica na tua pele O dia inteiro É um De 200ml Nós temos a Fabiana Que ela é a nossa Parceira de Marroga Eu sempre deixo Os contatos Dos nossos parceiros No primeiro comentário fixado Eu deixo o contato Eu deixo os Os cupons de desconto Tem a Vera Que é Natura Avon E Eudora Tem espaço Eu deixo o link Do espaço Da Vera Lá da Natura Do Boticário Nada Meu Deus Da Natura Do Avon E tem cupom de desconto O nosso cupom de desconto Do Avon É desconto 10 Tudo maiúsculo E o nosso cupom de desconto Da Natura É Thaís Setembro Fora as promoções Que tá na revista Se você colocar Thaís Setembro Dentro do espaço Lá da Natura Ou do Boticário Ou da Avon Meu Deus Boticário tá na minha cabeça Da Vera Você recebe mais desconto Acho que eu tô profetizando Que eu vou ter um ponto de desconto Lá na Boticário Viu gente Recebe aí Ai meu Deus do céu Aqui ó Body Splash Da Marroga De 200ml E vai durar o dia inteiro Na sua pele A Fabiana pode estar enviando Pra você Onde você estiver aí Tá bom Vou deixar o contato Da Fabiana Primeiro comentário fixado Pra vocês Maravilhoso Outro Body Splash Que eu usei Foi esse Nativa Spa Águas de Pitaya Que o meu tá acabando O meu é da versão antiga ainda Mas eu tenho Uma Mesma versão dessa aqui Desse grandão Que é 365ml Eu tenho mais um desse Quando eu soube Que ia ser descontinuado Eu fui na loja E comprei mais um Então eu tenho um novinho Desse A mesma versão aqui Ali guardado Gente eu amo Esse Body Splash aqui Agora É delicioso É delicioso Se vocês conhecem Esse Body Splash Ou qualquer produto Que eu tô mostrando pra vocês Comenta aqui no primeiro Nos comentários Aqui embaixo Que eu quero saber O que vocês acham Tá Tem o Águas de Pitaya Comenta aqui embaixo Comigo Ou qualquer um outro Que eu tô mostrando aqui Pra vocês Águas de Pitaya Ele dura Assim umas Ele vai ficar fixado Na minha pele Umas 6 horas Gente Real oficial Ele fica assim Na roupa Ele gruda Que só sai quando lava E ele projeta Super legal Pra um Body Splash Tá bom Usei também Esse da Fitoderme Esse perfume da Fitoderme Que eu comprei Nas lojas Renner Aqui da minha cidade Gente Glamour Da Fitoderme Isso aqui Isso aqui é um contratipo Fiel Eu falo Fiel Do Jador Jador É um perfume Que eu usei O importado O meu acabou Tem uns 4 meses Eu usei assim Uns 4 frascos Um atrás do outro O importado mesmo Eu conheço muito bem Aquele cheiro E esse da Fitoderme Esse glamour Esse glamour da Fitoderme Que não custa nem 50 reais Aqui Nas lojas Renner Da minha cidade Ele é um contratipo Um similar Fiel Do Jador É impressionante Não tem nada assim Diferente do Jador A diferença é que o Jador Ele dura 30 horas As 36 horas Na sua pele E esse aqui Ele vai ficar assim Fixado umas 8 horas E vai projetar Por umas 2 horas e meia 3 horas tranquilamente Tá Então o glamour Da Fitoderme É muito 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 Similar ao Jador É Da Dior Gente Amo Um outro bar splash Que eu usei Que tem a performance De uma colônia Eu já falei isso pra vocês Eu amo Esse ideal corporal Da Natura Que é o Luna Tradicional Gente Eu já usei Eu nem sei Quantos frasquinhos Dessa aqui Porque eu sou alucinada Eu sou uma apaixonada Pelo Luna tradicional Gente De todos os Lunas Que tem O tradicional É assim Ele chama atenção Eu recebo elogio Ele fica comigo O dia inteiro Se eu passar ele Às 7 horas da manhã Às 7 horas da noite Ele vai tá comigo Ele vai tá projetando É impressionante Na minha pele Como que minha pele Ela gosta E se deu bem Com o Luna Tradicional E o Del corporal Da Natura Ele aí Assim Gente Ele fica comigo Se eu passar ele Tipo umas 8 horas da manhã Umas 3 horas da tarde Ele vai tá projetando ainda Aí ele dá uma sumida Sabe Na roupa ele fica Mas aí ele dá uma sumida Ele fica comigo ali Umas 4 De 4 a 6 horas É impressionante É um del corporal Da Natura Eu amo Esse del corporal Gente Amo Vou passar aqui Não vai virar uma salada Vai virar uma salada Aqui Ai é maravilhoso Gente Eu amo 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 Agora Pra esse calor Esse caldante Que está fazendo aqui No Brasil inteiro E na minha cidade Na minha região É muito gostoso Já usei Já perdi as contas De quantos desses Que eu já usei Gosto muito Um outro perfume Que eu super indico Vocês a conhecer Já falei Já falei E falei E falei Sempre falo da Eudora Gente Pra quem não sabe Eu sou apaixonada Pelos perfumes da Eudora Eu gosto Eu acho o custo-benefício Muito bom Eu acho que os perfumes Da Eudora Tem qualidade E o chique tradicional Que o meu Tá acabando aqui Gente É maravilhoso Esse perfume aqui As pessoas Às vezes não dá nada Por ele Pelo frasco Ser simples Mas esse perfume É maravilhoso É um floral Eu já contei pra vocês Uma experiência Que eu fui no banco E a gerente do banco Eu via que as pessoas Eu tava sentada As pessoas ficavam assim Olhando pra trás Aí eu passava Eu sentia que as pessoas Meio que iam atrás Do cheiro Assim E a gerente do banco Depois veio me perguntando Que perfume que eu estava usando Ela falou Gente É um perfume chique Aí eu falei assim É o chique da Eudora Ela ficou me olhando Não acreditando Eu falei Não O nome do perfume É chique E eu abri no Google Na hora No celular Pra ela E mostrei Ela deu risada E tal E depois Muitos meses Depois eu voltei Encontrei essa gerente No mesmo banco E ela falou pra mim Que ela tinha comprado Esse perfume Aqui pela internet Gente Ele é maravilhoso Ele fixa É um floral Limpo Almiscarado Não tem nada Pra eu falar Pra vocês Que pareça Assim Ah E tal perfume Parece Ele não tem Ele vai na vibe De um dos Nina Da Nina Rich Só que só vai na vibe mesmo Eles não são parecidos Não Tá bom Gosto muito Desse perfume Usei também O Gil Antonelli Da Jequiti Que é esse cheiro limpo Almiscarado Ao extremo Gente Já fiz resenha Desse perfume Aqui pra vocês É um perfume Que é maravilhoso De ser usado agora Nesses dias Ai que delícia Ai gente É muito bom Muito bom Se você tem Algum tipo De preconceito Com Jequiti Com Avon Com essas marcas De catálogo Deixa desse negócio E prova Que a Thaís Tá falando Pra você Que é bom Porque é mal Ai gente Mas prove Tudo antes Tá Às vezes O que é ótimo Pra mim Não vai ser legal Pra você E vice-versa Gente Nós somos únicos Nós somos seres humanos E somos únicos Então às vezes O que dá bom Pra mim ali Que é ótimo Maravilhoso Pra mim Não vai ser tão bom Pra você Mas tem qualidade Esse perfume aqui Também é outro Que é diferente de tudo Ele tem lata de couro De camurça aqui Tá É um floral limpo É um escarado Maravilhoso Só que prove Prove Tá Um da Parfum Que é uma marca De contratipos Que eu amo Já falei isso pra você Pra vocês Que é o Idou Que é o Inspirado no Idou De Lancome Gente Eu vou acabar Com esse frasco agora Vou Porque ele é maravilhoso Aí ó Idou Da Parfum Nós temos cupom Desconto lá na Parfum Tá bom Vou deixar o link Do site deles aqui Gente Parfum Nuance Vocês podem comprar Tranquilamente Tá Que a Burlesque Que eu sempre falo Pra vocês São produtos Que eu conheço E falo pra vocês Tem qualidade São coisas boas Eles enviam certinho São os amores Tá E aqui ó Esse Idou Da Parfum Que é similar Ao Idou Um perfume Um perfume Perfeito É maravilhoso Obrigada E eu tô suando Um que eu usei É esse da Tio Fix Que eu me esqueci A numeração Gente Vou pegar pra vocês Que é um inspirado Ai que delícia É inspirado No 212 Sex Gente Esse perfume aqui ó Da Tio Fix Eu me esqueci A numeração Mas vocês entrando lá Tem lá em qual São inspirado Nós temos cupom de desconto Gente Os perfumes da Tio Fix Todos Todos eles Tem uma fixação Monstra Monstra Thaís Eu vou falar uma coisa Que pode até causar polêmica Então você tá dizendo Que esse 212 Da Inspirado Da Tio Fix Fixa mais Do que o Da Carolina Herrera O 212 Sex Da Carolina Herrera Gente É Fixa Ah então vocês veem que é melhor Gente Não tô falando que é melhor Tô falando que eles fixam Os da Nuance Parfum Da Tio Fix Alguns deles Fixam mais que o original Porque se não É assim ó Que as marcas de contratipo Elas querem chamar atenção Elas querem que vocês Consomem o produto delas Então tem que ter algo ali Que chama a atenção de vocês E eles pesam ali Eles A concentração de essência Dos perfumes inspirados Às vezes é maior Do que o próprio perfume Que ele foi inspirado No inspirador Lá da marca gringa Então assim A maioria dos inspirados Dessas marcas Que eu apresento Aqui pra vocês Eles são Eles fixam mais Gente A real oficial Porque a marca Faz isso propositalmente Pra vocês Consumirem Os similares Porque se não Vocês não vão Consumir os similares Vocês vão juntar Um dinheiro E comprar E um importado Porque o importado É que fixa É que projeta Então assim ó Eu falo pra vocês Eu já tive Decã Do 212 Sex Da Carolina Herrera Que eu amo E eu posso afirmar Pra vocês Que esse da Tio Fix Aqui Que eu me esqueci O número Mas eu vou deixar Também o link Do site da Tio Fix Aqui O nosso cupom De desconto Que nós temos Lá no site Ele fixa mais Do que o 212 Sex Tá bom É real Isso aí As marcas de contratipo Eles fazem isso mesmo Eles fazem A concentração maior A concentração de essência maior Pra fixar melhor mesmo Na pele Por isso que as vezes Vocês verem O youtubers falando assim Ah esse é melhor Do que o original Não é que é melhor É que a fixação Às vezes Porque nunca vai ser Igual ao original Gente Nunca Um contratipo Por melhor que ele esteja Nunca vai ser igual ao original O original é o original Pronto Acabou Entendeu Mas assim As marcas de contratipo Elas pesam ali Na essência Pra Pro consumidor gostar E voltar a comprar Tá certo Usei também Esse Flores Secretas Que eu fiz Recentemente Uma resenha pra vocês Que eu tô apaixonada Pra mim É o melhor Dos floratas E agora já tô sabendo Que tá saindo Um parfum Dos floratas Gente Tô seu Eles não param não Vai falir tudo nós Eu fico aqui em casa Contando moeda Pra dar conta De comprar Gente Florata Flores Secretas Pra mim É o melhor florata Que eu provei Até hoje Olha que eu conheço Todos eles Eu já tive Fiz resenha Pra vocês Recentemente Desse perfume Aqui dele E desse produto Aqui que é o Love Lily Eu tô apaixonada E o mais legal Que nos Olha isso Brasil é muito bom E o melhor de tudo Que nesse vídeo Que eu falo Do Florata Flores Secretas Pra vocês Lá nos comentários Se vocês começarem A ler Acho que tem Não chega Cinco pessoas Que falaram E eu super respeito Tá gente Que falaram Que não fixou Na pele E isso acontece Mesmo Não é todo perfume Perfume pra mim Pô eu acabei de falar isso Pode ser bom Ótimo pra mim E pra você Não pode ser bom E eu super respeito Acontece Umas cinco pessoas Falaram que ele não fixou O resto Gente Todo mundo falando Que ele é bomba Que ele fixa Que ele exala Que ele cheira Que a pessoa recebe elogio Vai lá Acho que é uns dois Três vídeos Pra trás Aqui ó Que o título é Novas comprinhas No boticário Acho que é algo assim Amei 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 Este perfume aqui Apaixonei Um que chegou Recentemente É um novo Aqui na minha coleção Que é esse Believe 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 Acho que é assim Que se pronuncia Que é da Britney Spears Gente Olha esse frasco Que coisa mais linda Dá a tampa Em acrílico Em formato aqui De uma pirâmide Esse negócio de pirâmide Aí não sei não Acho que isso aqui É dos iluminates Gente Mas assim Se é ou não é Eu não ligo pra isso Entendeu Pode ter Ser o que for Mas quando entra aqui Na minha casa Tudo que é meu É de Deus Então tudo que entra Aqui acabou Pode ser de iluminate Pode ser de qualquer coisa Aí o produto Passa a ser meu E tudo que é meu É de Deus Ai gente Maravilhoso Isso aqui Viu Olha esse perfume Que frasco lindo Gente Olha esse frasco Ele é lindo Lindo, lindo, lindo Se vocês quiserem Resenha Eu Marca aqui Nos comentários Fala aqui nos comentários Que eu faço resenha Pra vocês Tá Essa cor engana Viu Brasil Mas Eu vou deixar pra fazer resenha Se vocês quiserem Eu faço pra vocês O meu amado Que é o U de Jasmine Da Nuance Gente Não Pelo amor de Deus Conheça Ele é inspirado No Alien Da Muglê Gente Promete pra mim Promete pra mim Quando você tiver condição Se vocês gostam De um perfume floral Potente Potente Diferente Que você não encontra Em qualquer lugar Que você não encontra Em qualquer pessoa Porque o Alien É um perfume diferenciado Ele é um perfume Que ele é carregado No jasmin Você tem que gostar Do jasmin Ele é muito Elegante Promete pra mim Que assim que você tiver Uma condição financeira Você vai lá no site Da Nuance E vai comprar O de Jasmine Gente Oh meu Deus do céu Como que eu queria Que a internet Tivesse um modo De eu borrifar E vocês sentirem Aí Como que eu queria isso Como que eu queria Este perfume Gente É o perfume da minha vida O Alien É um perfume da minha vida Eu tenho o original Já mostrei várias vezes Pra vocês É um perfume que eu amo Aí a Nuance Veio E fez o Wood Jasmine Fora que Esse frasco Ele é de uma riqueza Sem fim Né Que a Nuance Nuance nunca tira Esses frascos Porque eles são lindos Eles são chiques São elegantes E esse perfume Aqui ó Wood e Jasmine É um perfume Que ele vai ficar Eu tô com uma saia aqui Depois Gente Deixa eu mostrar o meu look Pra vocês Vocês sempre pedem E eu nunca mostro Ó Eu tô com essa saia aqui Eu não tiro mais Essa saia do corpo No Brasil Eu não tiro não Ó Isso aqui é um cropped Vocês sempre me perguntam Ele é bem curtinho Ele tá aqui ó Mas ele é bem curtinho É um cropped Aqui é um cinto Que eu comprei Que eu achei lindo Gente Esse cinto Olha esse cinto É em couro Eu amei Olha a fivela dele Que coisa mais linda Vocês sempre me perguntam Do meu look Ó É uma saia midi Eu não tiro essa saia do corpo Gente Eu não sou magra Olha aqui Eu não sou magra Nunca fui E você aí que Deixa eu sentar aqui de novo Você aí que também não é magra Assim como eu Eu fiz um post esse dia Já tô misturando todas as coisas Esse vídeo vai ficar pra mais de 30 minutos Coloquei um post esse dia Da Mary Mourin Mary 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 Mourin Mary Mourin Ai gente Vocês sabem o que eu tô falando né A Thaís não sabe falar nem o português direito É Já misturei tudo aqui em Brasil Ai meu Deus do céu Voltando aqui gente E assim ó Eu quero fazer um vídeo Falando com você Que é acima do peso Mulher que tá gordinha Que teve filho Igual a mim Que não é magra Gente eu quero fazer um post Falando disso Eu quero fazer Um post nada Eu quero fazer um vídeo Porque deu muita repercussão A foto que eu coloquei O que eu escrevi Eu quero falar com você Sobre isso Mas não vai ser nesse vídeo Mas assim gente Meu Deus Os padrões Quem Não segue padrão de revista Do que você vê Nada disso Mas eu vou falar em outro vídeo Pra vocês sobre isso aqui Tá Senão o vídeo vai ficar muito grande Ó Voltando aqui Mas eu vou falar Eu vou falar porque Eu acho que é uma coisa necessária Tem mulheres sofrendo Por causa do peso Porque tinha um peso antes Casou teve filho Igual a mim Eu pesava 52 quilos Casei Tive filho Na minha gestação Na minha gestação Eu cheguei a 115 quilos Nunca mais voltei Nem sei quanto que eu peso hoje Mas deve ser mais de 85 Que eu peso Então assim Não tenho problema nenhum Em falar isso Gosto de Pode ver que eu gostei Pra vocês aqui Ó Saia de cintura alta Eu gosto Porque aí afina mais a cintura Né Eu vou Gosto de usar cinto Pra poder afinar ali a cintura Mas eu vou fazer um vídeo Falando sobre isso O de jasmin Da Nuance Super indico você a conhecer Conheça esse perfume Pelo amor De Deus Um que eu tenho usado É o Epona Da Burlesque Gente Esse perfume É inspirado no Miracle De Lancome Meu Deus Requintado Chique Chique E nós temos cupom De desconto Na Burlesque Vou deixar também No primeiro comentário fixado O link do site E o nosso cupom De desconto Isso aqui é maravilhoso Gente Passa fácil Fácil Passa fácil Fácil Por um perfume Importado Porque eles tem Qualidade Esse Epona É inspirado no Miracle De Lancome E é assim Tipo Maravilhoso Usei também O meu Fantasy Fantasy Maravilhoso Que eu gosto muito Gente Que cheiro maravilhoso Mas eu vou fazer Um vídeo Falando sobre ele E sobre o irmãozinho dele Que é o Believ Tá bom Eu vou estar fazendo Um vídeo Falando sobre esses dois Aqui O Fantasy É um perfume batido Um perfume que todo mundo conhece Mas eu gosto Eu amo E ele tá aqui Na minha coleção De volta Eu tinha acabado Esse perfume Esse meu é de 100ml E ele voltou aqui Pra coleção Gente Por hoje é só Deus abençoe A sua vida A sua casa Falei demais Ficou 31 minutos Vai pra 32 Deus abençoe Grandemente A sua vida A sua família Amanhã nós estamos De volta Vou fazer um vídeo Falando sobre Peso Sobre isso Não fique triste Não Aqui a gente Assiste televisão Ver filme Ver fotos A vida das pessoas Não é aquilo Que elas mostram No Instagram A vida das pessoas Não é aquilo Que elas mostram Nas revistas Preste atenção nisso As fotos É tudo photoshopada Tem photoshop Em todas as fotos Gente Não vá Nesse negócio Tem pessoa Ficando triste Porque vê lá No Instagram Fotos de meninas Que você gosta De youtuber Que você gosta De atriz Que você gosta Com aquele corpo Perfeito Não é aquilo Gente Aquilo são fotos Trabalhadas São fotos Todas Totalmente Trabalhadas Não vai Atrás Daquilo Não existe Perfeição Não existe Um corpo Perfeito Sem estrias Sem celulite Não existe Sem gordurinha Aqui ou ali E quando tem Você pode ter certeza Que é Totalmente Recalchutada A pessoa Tem botox No rosto Todo Tem cirurgia No braço Tem cirurgia Na papada Gente Pelo amor de Deus O tempo passa Para todo mundo Uma gestação Muda Totalmente O seu corpo Não só por fora Como por dentro Também Então assim Vamos colocar a mão Na consciência Tem gente sofrendo Por causa disso Mas eu quero falar Em outro vídeo Sobre esse assunto Tá Você é linda Sim Você é abençoada Sim É só se cuidar Não precisa se cuidar No peso Porque eu sei Que não Tem que se cuidar No peso Mas as vezes É difícil Você perder peso Rápido E nem é legal Perder peso rápido Então você se cuida Passa uma maquiagem Nem se for leve Usa roupa Que te valorize O que que você tem Tem a cintura fina Então valorize Sua cintura Tem o quadril Ali Mais avantajado Mas tem a cintura Mais fina Ou vice-versa Gente Vamos valorizar Vocês são lindas Tá bom Ah tá Você não tá me vendo Mas não importa É lindo mesmo assim Então Deus abençoe Amanhã nós estamos de volta 33 minutos Amanhã às 3 horas Nós estamos de volta Se Deus quiser Fique com Deus Até a próxima Beijo Minhas lindas E meus lindos E meus lindos E meus lindos Tchau